Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli Vamos resolver mais um exercício de física sobre energia potencial Vai precisar calcular a variação da energia potencial Vamos lá Um professor de física tentando explicar a força centrípeta aos seus alunos Realiza o seguinte experimento Amarra uma bola de gude de 10 gramas Então já tem lá a massa 10 gramas Em um fio de massa desprezível Ele gira esse sistema mostrando que o objeto segue preso ao fio Então é o seguinte, ele estava tentando mostrar ali a força centrípeta Então ele amarrou uma bolinha de gude E ficou rodando aquela bolinha de gude Mostrando que a bolinha fica rodando Graças a ter uma força que está puxando ela para o centro do movimento circular Que é justamente a força de tração daquela corda Daquele fio No entanto, o objeto escapa realizando um movimento retilíneo na vertical Então ele está girando Escapou Realizou um movimento retilíneo na vertical Verticalmente Ele escapou bem na hora de subir verticalmente Atingindo uma altura máxima de 25 metros A altura máxima que ele chegou foi 25 metros Em relação ao solo Supondo que o professor girava inicialmente o sistema a uma altura de 1 metro Posição da sua mão Então é o seguinte, ele estava girando aqui Na hora que chegou aqui, a mão dele estava a 1 metro do solo A bolinha também estava a 1 metro do solo Ela escapou e subiu 25 metros Então é o seguinte, aqui está o solo A bolinha estava a 1 metro do solo A bolinha estava a 1 metro do solo A sua posição, vamos colocar a altura inicial Era 1 metro E ela subiu até a altura final De 25 metros Ok? Qual é a variação da energia Esse U, né? O potencial gravitacional Então vamos calcular aqui a variação Da energia potencial gravitacional Se você quiser também escrever desse jeito, né? Energia potencial gravitacional Que a gente já está mais acostumado no curso Pode escrever também Desse sistema bola-terra durante a subida, tá? Então qual que é? Ela tinha uma energia potencial gravitacional inicial Aqui ela tem uma energia potencial gravitacional final Qual que foi a variação, né? Lembra que a variação da energia potencial gravitacional Era final menos inicial Energia potencial gravitacional final Menos energia potencial gravitacional inicial Se eu for calcular a energia Potencial gravitacional inicial Energia potencial, lembra que é MGH, né? Como eu quero energia potencial gravitacional inicial Aqui é a altura inicial A massa é 10 gramas Só que eu não vou usar 10 gramas Vou usar em quilogramas Que eu vou dividir isso daqui por mil, né? Vai ficar 0,01 quilogramas Ó, a vírgula está aqui Dividir por mil é andar 3 casas Anda uma Anda duas Ficou na frente Anda três, né? 10 gramas é 0,1 0,01 quilogramas Então, essa é a massa Então, essa é a massa que é 0,01 quilogramas Vezes o G Vamos usar 10 Vezes a altura inicial que é 1 0,01 vezes 10 dá 0,1 Vezes 1 dá 0,1 Então, 0,1 joules Essa é a energia potencial gravitacional no início Energia potencial gravitacional no final Também, ó Energia potencial gravitacional MGH Mas como eu quero no final Vai ser a altura final A massa continua a mesma O G continua a mesma A altura final que vai mudar Que é 25 Vamos fazer essa continha aqui 0,01 vezes 10 Vezes 25 2,5 2,5 2,5 joules Então, ele tinha 0,1 joules de energia potencial Foi para 2,5 joules de energia potencial, né? Na verdade, ele estava girando Ele tinha uma energia cinética, né? Quando escapa Essa energia cinética começa a virar energia potencial Ok? Até chegar nessa altura máxima Quando toda a energia cinética Virou energia potencial Por isso que ele para Aí ele começa a descer Ele parou porque não tem mais energia cinética Tudo já virou potencial E aí ele começa a descer E aí é o contrário, né? Aí é potencial Que começa a virar cinético Aí a gente tem aqui Que a variação da energia potencial gravitacional É a energia potencial gravitacional final Menos a energia potencial gravitacional inicial A energia potencial gravitacional final é 2,5 E a inicial é 0,1 Que dá 2,4 joules Respondido Então, a variação da energia potencial Aqui, ó 2,4 joules, ok? Só uma coisinha Para facilitar esse exercício Você poderia pensar no seguinte, ó Que a variação da energia potencial gravitacional Não é a energia potencial gravitacional final Menos a energia potencial gravitacional inicial A energia potencial gravitacional final Não é Mg altura final E aqui a energia potencial gravitacional inicial Não é Mg altura inicial O que eu poderia fazer para calcular a variação da energia potencial gravitacional? É o seguinte, ó Nessa aqui, ó Vamos só reescrever aqui Que ficou bem zoadinho, né? Mg altura final Menos Mg altura inicial Esse daqui é a energia potencial gravitacional final Com altura final E esse daqui é o inicial O M e o G tem nos dois termos Eu vou colocar o Mg em evidência Nesse primeiro termo Sai Mg Fica só a altura final Menos Nesse daqui Mg foi para evidência Sobra só a altura inicial Então, olha só Tem uma formulazinha para você calcular A variação da energia potencial gravitacional É M vezes G Vezes isso daqui, ó Mg Isso daqui é a altura final menos a altura inicial Nada mais é que o quê? Que é a variação da altura Então, você poderia pensar desse jeito A variação da energia potencial gravitacional É Mg Vezes a variação da altura O M é 0,01 O G é 10 A variação da altura é o quê? 25 menos 1 Que é 24 Vezes 24 Que vai dar exatamente o 2,4 J Seria uma outra forma de você responder, tá? Se você já soubesse, por exemplo, né? Que a variação da energia potencial gravitacional É M vezes G Vezes a variação da altura A gente precisava calcular ele separadamente, né? Poderia calcular já tudo de uma vez Tudo bem? Espero que tenham gostado aí dessa resolução de exercício Abraços e bons estudos a todos E aí E aí E aí